Nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar um QR Code na tela no CapCut para celular, para aplicativo no celular. Você vai clicar em novo projeto e abrir um novo projeto aí, tá bom? Ou se você já tiver projeto salvo, que você quiser adicionar. Como eu já tenho um projeto, eu vou clicar aqui nesse projeto, beleza? Ó, pronto. Cliquei aqui no projeto, foi aberto aqui na tela, olha só que bonito o vídeo, beleza? E eu quero adicionar um QR Code e um texto para a pessoa mandar um Pix, né? Então eu quero colocar, mande um Pix e colocar o QR Code. Como é que eu faço para fazer isso no CapCut? Muito simples. Você vai clicar aqui em camada, aqui abaixo, ó, camada, clicou em camada. Agora você vai adicionar camada. Vai abrir aqui para você os álbuns do seu computador. Aqui nós temos álbuns de vídeo e foto, você pode separar somente por foto. Eu quero foto, então eu vou clicar aqui em foto e eu vou pegar o QR Code, ó. Clico no QR Code, tá aqui. Claro, você já vai ter que ter o QR Code prontinho aí no seu celular. E aí você vai clicar em adicionar. Se você não é inscrito por aqui, convido você para se inscrever no canal, tá bom? A sua inscrição é muito importante. Agora que a gente adicionou, para poder redimensionar, você vai clicar, você vai fazer a pinça, né? Vou pegar aqui o celular que eu estou fazendo aqui pelo computador. Ó, você vai primeiro selecionar, né? Você vai selecionar a parte de baixo. Você vai ver que, um detalhe, a parte de baixo aqui não cobre o vídeo inteiro, mas eu quero que cubra. Então eu vou arrastar aqui para todo o vídeo, beleza? Vamos pegar aqui, ó, vou arrastar aqui para o ladinho. Já está durante todo o vídeo. E agora eu vou fazer a pinça aqui para poder redimensionar e posicionar onde eu quero. Eu vou, ó, diminuir. Veja, estou diminuindo. E basta eu segurar e arrastar e posicionar esse QR Code onde eu quiser. Eu vou colocar no cantinho direito aqui. Vou deixar bem grande para que você possa visualizar bem. E agora eu quero colocar um texto para poder chamar a atenção colocando. Mande um pix para a pessoa saber do que é esse QR Code. Então a gente vai voltar aqui, ó. Vamos voltar, peraí, aqui nessas setas. Voltando nas setas aqui do lado esquerdo, você tem a opção de texto. E vamos em adicionar texto. Insira um texto, ó, veja. Aparece aqui o texto. Eu vou digitar ele, eu vou colocar. Mande um pix. Espera, ó. Mande um pix. Uma coisa boa, né? Mande um pix. Aqui você tem as fontes. Aconselho você pegar uma fonte bem visível. Uma fonte bacana. Deixa eu ver aqui, vou pegar essa aqui. Ah, tá bom. Tá bom demais. Eu vou agora nesse V aqui, ó, para poder salvar. Beleza. Acabei de salvar. É, o ideal era eu ter adicionado esse texto lá no início já. Onde estaria o indicador de reprodução. Veja que ele adicionou aqui no final, mas não tem problema não. Você pode corrigir isso aqui de forma muito simples. Você clica, segura. Segurou. Agora você arrasta. Clica, segura e arrasta lá para o início, ó. Pronto. Veja. Resolvi o problema. Então, posso vir, ó, e arrastar aqui. Beleza. Ótimo. Agora eu vou configurar esse texto, ó. Eu vou diminuir ele aqui um pouquinho. Fazendo a pinça. Se você quiser mudar a fonte dele, você clica no lápis que aparece aí acima. Tem um lápis, pequeno lápizinho. E aí você vai ter algumas opções. Você vai aqui adicionar a fonte. Beleza. Você tem aqui efeitos. Não. Estilo. Você clica em estilo. E aí você vai ter a opção dentro de estilo de alterar aqui a cor da fonte. Colocar um contorno. Você pode aumentar um pouquinho aqui. Você pode colocar uma opacidade. Não vem ao caso. Eu vou agora apenas pegar esse texto. Primeiro eu vou clicar aqui nesse risquinho, né, pra poder salvar. E agora eu vou clicar, segurar e arrastar o texto aqui pra cima do QR Code, ó. Agora eu vou colocar em tela cheia pra que você possa ver. Tá aqui. Tá aí o nosso trabalho com o QR Code na tela. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever no canal. Mais vídeos sobre CapCut pra celular você vai ter aí na descrição que eu vou deixar pra você a playlist. onde você vai aprender a exportar, a você tirar o encerramento do CapCut. Então, beleza? Combinado? Então convido você para assistir as nossas vídeo-aulas aí. Até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!